Esses dias nós colocamos um conteúdo aqui sobre quais são os tipos de interrupção de iluminação que eu devo utilizar e em quais situações. Então eu tenho aqui, por exemplo, um relé que vai me possibilitar utilizar a minha iluminação como interruptor, o próprio interruptor inteligente ou se não até um interruptor dimerizável. E hoje o que eu quero mostrar aqui é como configurar esses dispositivos. Vamos fazer isso na prática? Não vou fazer a instalação elétrica deles. Isso aí você já sabe fazer. Ou se você não sabe, comunidade Elitice Classe A e tem outros vídeos aqui no canal. Eu quero fazer a configuração, já que esse é um dispositivo que a gente ainda não fez aqui no canal, configurações com o aplicativo dele, que é da Intel Brás, tá bom? Então foi o seguinte, antes da gente começar, deixa eu apresentar pra você. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão e eu ajudo você, eletricista comum, a se transformar em um eletricista classe A. E se você é o cliente do eletricista, então é uma coisa que eu vou ter que te falar aqui, né? Tudo bem, é fácil de instalar, só que toda instalação oriunda de dispositivos que necessitam de intervenção na sua residência, e esses vão precisar, eu preciso de um neutro na minha instalação, eu não posso sair compartilhando qualquer neutro com o interruptor, tem que ser exclusivo. Você precisa contar com um eletricista qualificado, tá bom? Então faz o seguinte, contrate um profissional pra fazer essa instalação. Mas vamos para o que nos interessa de fato. Pra que a gente faça as configurações aqui, eu vou fazer o seguinte, nós vamos começar com esse dispositivo, tá? Que é um interruptor de três teclas que nós temos dentro do nosso painel aqui didático. Eu vou pegar, antes de mais nada, eu vou colocar aqui, vou pegar e vou abrir o meu aplicativo Mibo Smart da Intelbras, que é o aplicativo que faz, então, essa conectividade aqui e as configurações dos dispositivos inteligentes. Quando eu abro ele, eu tenho aqui logo no início, tá vazio, né? Não tem dispositivo nenhum adicionado aqui na minha, nesse meu cenário aqui. Eu vou clicar em adicionar dispositivo aqui no centro, ou lá no canto superior direito, tem um sinalzinho de mais, tanto faz qualquer um dos dois. Quando eu clico aqui em adicionar, a primeira coisa que ele tenta fazer é procurar os dispositivos que você instalou aqui nesse ambiente. Quando eu desligo, e ligo novamente, ou seja, reenergizei todo o sistema, né? Eu vou reiniciar todos os dispositivos inteligentes. O que que acontece? Quando eu reinicio, a tendência é que o meu aplicativo, ó lá, já começou, ele encontre os dispositivos inteligentes que ainda não foram configurados, tá? Os que já foram configurados, talvez ele não encontre, tá bom? Quer dizer, talvez não, ele não vai encontrar, eu vou precisar fazer a configuração deles. Então, primeira coisa, ó, eu vou configurar esse que é o chamado EWS1003. Eu posso tanto clicar aqui sobre ele dentro do meu aplicativo, quanto eu poderia também ver aqui em iluminação, como ele é do Easy Smart, eu iria clicar aqui em interruptor touchscreen e configuraria ele dessa forma, tá? Mas vamos fazer o seguinte, já que eu tenho essa opção aqui, ó, vamos de novo, ó, já tava aqui já. Eu reiniciei de novo ele aqui. Já que eu tenho essa opção, que me deixa fazer a configuração com uma facilidade bem maior, vamos fazer direto com ele, ó. Vou clicar aqui em adicionar. Quando eu clico em adicionar, ele já me mostra qual que é o dispositivo. Clico em próximo. Eu vou ter que configurar aqui a minha internet e considerar aqui nessa configuração. A minha rede que eu vou utilizar é de 2.4G. Por quê? Porque tem que ser. Ponto final, tá? Ah, vai ter mais nas outras marcas também. Você vai ver que 2.4G é importante para que eles consigam ter um alcance maior e menos perda de conectividade, tá? Então, por isso que eles precisam ser em 2.4G. Vou clicar em próximo aqui. Ele começa a adicionar ali o dispositivo. Então, a gente vai aguardar alguns instantes. Pronto. Já conectou. Agora eu vou clicar em próximo. Concluído. Galera, pronto. Olha só. Ele já me diz que o meu dispositivo está instalado aqui no meu smartphone. A partir de agora, eu consigo vir aqui, clicar sobre ele e ter as funções que ele me permite aqui, ó. Então, pressione e segure para editar o nome do switch, ou seja, do interruptor. Eu tenho três teclas aqui, ó. A primeira tecla, né? A tecla número 2 e a tecla número 3, tudo bem? Somente uma tecla aqui, a primeira, que está acendendo a minha lâmpada. Então, quando eu clico aqui, acendeu a minha lâmpada, tudo bem? Quando eu clico e seguro, né? Ou seja, mantenho pressionado, ele vai me pedir assim, ó. Quer alterar o nome? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar assim. Lâmpada. Lâmpada. Lâmpada 1. O que é importante? Os nomes que eu der aqui, são os nomes que, quando eu for dar um comando de voz, como uma Alexa e assim por diante, ele vai responder por esse comando de voz aqui, tá? Eu posso fazer algumas alterações, alterar em algum momento, em algum outro local, mas é importante que eu já vou salvando com os nomes corretos, tá? Lâmpada 1, salvar. Vou dar um salvar aqui, ó. Lâmpada 1, né? Quais são as funções que eu tenho dentro desse interruptor inteligente para que eu consiga, de repente, utilizar no meu dia a dia? Então, eu tenho aqui, ligado e desligado. Ou seja, liguei tudo e desliguei tudo com esse botão aqui na parte inferior, tá? É como se fosse um Master On, Master Off. Tudo ligado, tudo desligado. Depois, eu tenho aqui ainda o cronograma. O que é o cronograma? Lâmpada 1, por exemplo. Eu posso ativar um cronograma. O que é um cronograma aqui, ó? Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, no domingo, na segunda, na terça, o que é que eu quero que aconteça com ele em datas específicas. Vamos supor que eu quero que na terça-feira, ao meio-dia e 48, status, ligar. Eu quero que ele ligue ao meio-dia e 48, na terça-feira. Eu coloquei aqui ele para ligar ao meio-dia e 48 da terça-feira. Da mesma maneira, eu posso desligar ele na terça-feira, meio-dia e 58, por exemplo. Vamos pôr aqui um para desligar? Olha lá. Cronograma, na terça-feira, meio-dia e 58. Eu quero que ele desligue. Está aí, ó. Desligar. O que é importante aqui, ó? Eu peguei e fiz uma programação que faz com que, na verdade, eu possa até mesmo, vamos falar de questão de segurança, simular uma presença. Então, eu não fico na minha casa nesse período durante a tarde. Eu posso simular uma presença com essa solução. Bacana, né? Então, eu posso fazer algumas programações assim. Legal? Ah, o que mais? Eu posso dar um comando aqui, ó. Circular. O que é o circular? Eu posso, na verdade, olha só o que ele me fala aqui, ó. O dispositivo liga e desliga alternadamente de acordo com a unidade de ciclo dentro do período de tempo definido. Ou seja, eu coloco aqui um período de tempo, data e hora também, hora de início e fim. Então, eu coloco ali um período de início, um período de fim, horário, né? Quando eu coloco ali essa programação e defino aqui embaixo, ó. Duração inicial. Eu ponho aqui em minutos isso aqui. Deixa eu ver. Unidade a uma hora. Ah, não. É em horas e minutos aqui, né? Então, se eu colocar aqui vai ser cinco minutos. Duração final também vai ser em horas e minutos aqui. Então, eu vou pôr aqui, por exemplo, dez. Quando eu faço isso aqui, ó, eu tô dando uma unidade de ciclo onde ele vai ligar e desligar ciclicamente nesse intervalo de tempo que eu determinei. Também pode ser utilizado isso pra fazer a simulação de presença, por exemplo. Então, tá aqui, ó. Há um conflito em duas tarefas agendadas. Então, eu vou pegar e vou colocar, na verdade, aqui, ó, pra... Somente pra quarta-feira aqui, ó. Salvar. Pra não ficar terça e quarta. Então, ó. Eu tenho um cronograma de ligar e desligar e um cíclico que é... Vai acontecer na quarta-feira pra ficar alternando. Bom, a lâmpada 1, né? Ó, eu posso clicar aqui ainda e falar pra ele funcionar aleatoriamente. Então, eu quero que ele funcione aleatoriamente das 18 até as 21 na sexta-feira. Então, ele vai criar ali um ciclo de ligar e desligar aleatoriamente nesse intervalo de tempo. Bacana isso aqui, né? Vamos ver aqui mais uma função. Progressão. Progressão. Uma vez ativado esse recurso, cada vez que o dispositivo for ligado, ele desligará automaticamente após um período de tempo pré-definido. Então, quando eu ligo, ele vai desligar com, por exemplo, dois minutos e três segundos aqui, né? Desse jeito que eu coloquei aqui, assim, ó. Há um conflito aqui. Bom, tá gerando os conflitos aqui. Por quê? Porque eu preciso configurar a maneira com que eles não... Não competem entre eles aqui, tá? Bom, o que eu queria mostrar pra vocês aqui é que quando eu faço esse... A instalação de um dispositivo inteligente, mais do que simplesmente ter um interruptor que acende uma lâmpada com comando de voz ou que eu tenho um interruptor que é touch screen, eu tenho um interruptor, por exemplo, que ele pode me garantir ali algumas funcionalidades de segurança na minha residência. Tem mais funções. Olha aqui, ó. Tem o temporizador, que aí eu posso colocar aqui uma temporização para desligar ou ligar o dispositivo. E aqui em cima eu tenho as configurações. Aqui no canto superior direito eu tenho as configurações do meu interruptor. Então, ó. Estado ao reiniciar. Quando desliga a alimentação e eu ligo a alimentação novamente, como que ele deve voltar? Nesse caso, eu defini aqui, ó. Que ele tem que voltar desligado. Se eu clicar aqui que ele deve voltar ligado, se eu tirar a minha alimentação aqui e eu voltar a ligar, ó. A tendência é que ele volte ligado. Eu posso também ainda colocar aqui, ó. Que ele tem que retomar o último estado. Então, eu estava ligado, né? Então, vou voltar a ligá-lo. Está ligado. Eu vou desligar aqui, ó. Vamos ver? Ele teria que voltar desligado. Me trollou aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte. Desliguei todos os dispositivos. Dei um master off aqui pelo aplicativo. Desliguei a alimentação. Voltou. E ele voltou desligado. Está certo? Ou seja, ele assume o último estado como absoluto na hora que ele volta a ser alimentado. E tem outras coisas, pessoal. Olha só. O LED de status, né? Eu posso configurar aqui, por exemplo, que o LED de status, ele vai ficar o LED ligado. Indicação ligar e desligar para que ele acenda o LED de status aqui, que é o sinalzinho de Wi-Fi. Ele acenda e apaga de acordo com que minhas... Não, o LED de estado é esse aqui, pessoal. Olha só. Do lado do interruptor, tá bom? Então, eu posso definir que ele vai acender ou apagar de acordo com o estado do meu switcher, né? Ou seja, quando eu ligo, eu desligo a lâmpada. E indicação de localização do interruptor. O que significa indicação de localização do interruptor? Quando eu desligo, fica aceso. Para que dentro do meu quarto, por exemplo, no escuro, eu consiga identificar onde está o interruptor, né? Quando eu ligo a lâmpada, ele desliga. Tá bom? Deixa eu ver o que é mais aqui. Fuso horário. Aí eu tenho como compartilhar o dispositivo, que aí é para colocar ali o nosso dispositivo dentro do nosso comando de voz, Alexa, Google Home e assim por diante. Bom, tem outras coisas importantes aqui. Mas, os mais relevantes passei para você. Para esse vídeo não ficar tão longo, eu não vou fazer todos os dispositivos aqui. No próximo vídeo, nós falamos sobre, por exemplo, a configuração e as funcionalidades desse relé aqui. Bom, te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho